oi pessoal px6 gente tudo ótimo na firmeza pessoal estou aqui outra vez né estamos aqui na goiânia tínhamos em goiânia pessoal foi ontem tá de viajo bastante de gente bastante né teve acampada é isso me seguindo com algum lugar da rodovia né é tanta coisa pra fazer na gente que essas estradas não tem limite de onde pode ser seguindo né dele para seguir o outro pode tanta coisa né traz aí né é um trabalho a seguir a gente muita coisa né pra gente andar gente não vou fazer esse vídeo de vocês porque foi lá no maranhão né maranhão foi ótimo na gente muito ótimo amigo né a gente não morreu de fome tão cedo a gente teve dinheiro pra comprar comida né almoço janta né berenda antes da manhã eu só comi pão de queijo toda minha vida era pão de queijo lá só teve pão de queijo delicioso só comi pão de queijo toda de manhãzinha né muita coisa legal que teve lá praia tudo né se divertiu bastante né gente começou a fazer vídeo né nos vídeos de manhã no quintal ele é muito bom né pessoal então o quintal era bom demais né tem muita coisa lá né muito mosquito tem muito rápido muito rápido né mas era rápido caralho né esses rato né acho que vem lá do esgoto né então eu trouxe esses pratos pra cá lá pra casa da avó do Juan né era tanta coisa assim nojento né gente a gente era barato e tudo né então gente você tá assistindo aqui né tantas coisas legais né pessoal que tem lá no Maranhão né são só coisas legais né produzir ele vai se escutar viu então tá então gente a gente induziu né um acordo melhor né a gente tem um feito aqui do Maranhão né Maranhão coisa muito pedido né do que a gente poder fazer essa parte né eu acordei cedo né a casa e até agora tá dormindo preguiçosa né viajou muito né ela não dirige mas ela viajou bastante ela foi no meu carro né a bicha tá tudo com sono né tá cansada né ontem teve tempo de dormir né ela não dormiu antes todinha né agora tem um sono profundo e eu acordei até meio-dia né no Maranhão a gente acordava cedo demais né a gente não rolava muito né para poder dormir né era amanhã 7 para a gente acordar umas 8 e meia 7 horas 5, 6 horas da manhã acordar cedo né aqui é diferente né a gente acorda até mais tarde eu acordei em 8 e meia né graças a Deus né para arrumar as coisas aqui tomar um cafezinho né tem um ponto de queijo que tava aqui agora eu comprei lá e eu comi ele hoje né caso que não ia sobrar tanta comida assim né aí lá foi bom né demais né foi bom demais né a gente divertiu bastante né a gente vai pra praia né praia é boa demais a gente diverte bastante né então lá né não tem perigo né não tem nadinha né pessoal às vezes né que importante para nós né a gente contribuir né essas partes de vida também né então fica mais fácil a gente contribuir as nossas partes né que a gente encontrei a parte dos outros sensuais também né né a gente fica mais enrolado né Porque a gente não tem pressa né todinha de acordo com o grupo né no Maranhão né no quintal muito bom né a gente ficava lá até de noite né mas a gente de noite mas tem bicho barato tem escorpião né pois não pode ficar de noite vale quando pode ficar de noite não lá tem bicho né e tem medo de parar né então a rua pode ficar até de noite não o povo inclusive né foi a metade da noite né da noite a gente vai até metade lá a gente pode ter embora que achou a bicho é tanta coisa lá sujeira né campo lento né a gente do seu pátio finita né aí tem umas coisas legais também que a gente produzir né às vezes a gente tem concurso a gente tem um concurso melhor né para ligar as partes por treinando também né eu tenho as partes de cinco leptanas também né que soube fazer né essa parte coletorana tá bem né e a gente não somente né né extremamente o sexo né poder livrar os maiores da gente né e está esperando esse dia marcado né de marcar para todos nós né se tinha mais marcantes né que te dando sua vida de contribuir as partes né as partes de vítimas com a gente né aí lá foi bom né a gente foi pra praia divertir os comemos muito né eu não fui caranguejos ele que comi ó ele que comi o riso tá também né a paulinha meia rola com a rua né vindo lá né e o pedro né como é um estudo de lá no caranguejo eu não comi né eu devinei dinheiro para comprar caranguejo caranguejo acho que ela cara né ver que lagosta lagosta você compra lagostos 15 reais por um cara não tem dinheiro né você tem lá né dinheiro não tem né com isso é uma carteirinha né então a gente não tem dinheiro para isso né que a gente pode dizer né a gente fica mais do lado né pessoal e a gente não tem dinheiro a gente não paga centavo né a gente produzir gente tem dois vídeos lá o maritar né o murilo tem uma entrevista dele vou mandar para tirar para o nosso canal não sabe pessoal para fazer isso hoje tá lá no maria não tinha tempo não que está a internet pessoal a internet pirata para uma doce de dia a um minuto tá até que ela durava um pouquinho né a nossa internet esses dias aí né acontece internet na rua né eu tinha que ligar para o lugar e tá lá no rio né gasteira para fazer né então tá eu te vizinho né que na conta melhor pessoal e a gente só tem esse tempo para descer né esses minutos de interação né que é mais importante não é que a nossa frente né gente tem que fazer as páginas deles também né que a do barial foi muito bom demais né a gente não sofreu um umas coisas tanto também né é opa então a gente tem uma parte de vinho também né eu sou 10 horas da 10 horas da manhã né hoje né o acordo tem mais tarde né cuidar muito está cansado demais né o outro muito cansado né é a viagem de todos não dormir de noite para a sua vida paisagem né as pessoas cansaram a gente nem voltou nem não me aguentem né não tinha conta até mais tarde né o anzinho dormiu né a gente viaja que a gente dorme muito né a gente fica dormindo né naquela calor se calor cansado de calor mas ela aquela pra caralho meio né na área em maranhão né ela falou chovia bastante as calor né para que suava muito muito meio né o anso afim não é brinquedo não né a sua né eu não suei está com calor tá quente demais né a gente tem que ligar o ventilador toda hora toda hora toda a hora do ventilador por causa dessa quentura né essa quentura muito quente é muito quente demais né vamos almoço perto do restaurante né tempo de queixos salgados também de comprar a merenda né então tá com a cola para ficar ferro refrigerante o pessoal lá mesmo né alguma dinheiro mas vai parar tudo caro né e vou salvar lá no outro supermercado lá mas tá bem caro né antes de comprar aquele salvador de finax né também né é bem baratinho eu fiquei espalhado lá dentro né eu comprei dele né ele tava baratinho do outro botar a cara né e coxinha que ela senti net dos rio com o meu né trigo na pessoal pela coxinha né você bora o trigo na coxinha hoje a gente tem que tá muito cara né ea coxinha esse trigo a barato né então a gente melhora o sol eu tinha acontecido finax também né acho que eu sofre né de repente né a gente tem as umas coisas para dizer né a gente melhora tanto assim né porque tem várias vezes que a pessoa se movendo né movimento de carro curto pessoal a gente cansado né a gente dorme bastante né eu não dormi eu dormi hoje né eu fui dormir dez e meia né tava muito cansado e mais cedo agora cedo né de repente né a gente fica assim é cansativo né a gente fica cansado cansado tem muita coisa para fazer muita coisa para fazer de repente a gente fica assim bonificado né a piquepeer eu peguei o setinho dela ontem o número dela né passei pra Katelyn que a Katelyn não tem o número dela né e adicionar o número dela né salvar o número da piquepeer né então tá eu só ouvir pra ela que ela também entender né então tá aí a minha namorada né que a Lívia tava bem Alice né tá lá tá bem né tudo estão lá né tranquilidade a Tati também tá lá também o Samuel chegou ontem né tá só que não sabe ele é meu primo não sabe tá só Samuel tá um boi então gente é fácil de se né a gente tem um muito assim né viagem no clima e longa 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 mesmo né pessoal esse banco de coluna né porque eu tenho teve três travesseiros que eu tenho lá né eu comprei uns travesseiros para mim para meus amigos ali minha mulher meu filho coloquei um banco para não doer a coluna né que às vezes a coluna dói né esse carro aí que a gente tá viajando a viagem longa e isso começa a doer a coluna né a gente não vem a viagem cansativa né nossa coluna doer né nossa coluna dói né gente então a gente tem um acesso né a poder dos e né a viagem mais do outro lado do mundo pessoal foi muito bom lá né o almoçou direitinho comigo que tem comigo fica para o Rogério e a Winnie o Juan e a mãe do Juan e a avó dele a Rosa foi lá para Chapadinho e de van né então tá e de van e voltou de van né passou lá sábado domingo voltou lá no segunda-feira né tudo bem cedo quatro horas da manhã né então tá então gente fica para o Rogério quando cedo né muito cedo muito cedo muito cedo meio né quatro horas da manhã o ano também né as famílias do Juan também quando cedo né visita lá fica para fazer uns 20 minutos lá no quintal né tá lá no YouTube para assistir para a vontade tá te subir só né espero com toda a gente né aí de repente a gente não fica ficando uma maneira assim né que tanta coisa para fazer assim a gente não derrota né a gente tem uma coisa assim não ficava né a gente não tá sofrido como a gente dizia a curta né então a gente reduziu né esses apontos finais também né por reduzir né a gente deu dois né de vez né e assim liguei tal né as coisas finais do mundo né de repente a gente tem uma coisa melhor né para assistir né a gente tem uma coisa que vai se finais do mundo né que a gente tá vendo sushi né né a gente tava lá diitinho né eu tive dinheiro pra lanche né mas mais baratinho que tem né pessoal a gente não gastou dinheiro assim pra poder ir pra lanche na rua né eu não sei que o restaurante é um restaurante não teria um ser muito né me arroz feijão salada batata o que eu vou comprar feijão né que o arroz é mais teriam prato feito né mais baratinho né para o prato feito para o prato feito para o filho e eu também né você vai de boa na chama de boa né eu não sei porque não tinha nem tempo de repetir essa viagem tava muito atrasado 15 minutos só que eu vou viajar acabar o intervalo da viagem né a gente tem que se apressar então gente a gente destruiu né o deduzir né então tá gente a gente tem um minuto sem acordo para reduzir né porque tanta viagem tem demorado né viagem a seguir tem que pagar uma nada a gente fica assim dizer né eu tenho coisa pra fazer aqui a gente não melhora né então tá gente vou deixar vocês tá 14 mil de vídeo tá gente gostou do vídeo deixa o like se gostei tá ative o sininho se inscreva no canal do programa canal do boi tá inscreva no canal ative o sininho pessoal boa sorte pra vocês tá deus acompanha você da parte tá deus de vocês pessoal eu vou embora para deixar esse programa o canal do boi na partida pessoal e quando eu vou embora tá muito obrigado por assistir esse vídeo aqui falando que foi minha viagem no maranhão né minha viagem foi tranquila graças a deus né não teve um erro né pessoal ninguém teve ninguém ignorante ninguém nada mas só se tiver bom assim a vida né nunca do círculo tá precisando ignorante a sua vida então tá tchau a vocês se inscreva no canal